Uh! Oxe, Adnê! Meu lindo acordeão! Já percebeu? Quando você sorriu o motivo não é vencer E quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Mas eu tô crescida Não tem nada a ver com a nossa vida Eu não vou terminar Cada um fosse O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Eu não tenho nada Eu não tenho esse arrepio Café e amor São duas coisas que não servem o fio Eu não tenho nada Cada um fosse O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Até mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem o fio Uh! 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 Tiro! Vamos, pesquita! Vamos, Sofia! Uh! Show! Olha o pecado do Maratá, menina! Coluviana! Toda a equipe do Lapa Jato Fica sim! Vamos, show! Vamos, show! Vamos, show!